. Robson Lima e Diário Online realizam o primeiro Prêmio DOL. Baladas e Badalados, o prêmio que vai eleger os destaques do ano. Acesse diarioonline.com.br barra baladas e badalados. E eleja o talento e a popularidade encontrados em várias categorias. A votação pode ser feita entre os dias 22 de novembro e 10 de dezembro. Escolha os seus favoritos e cruze os dedos para que eles sejam vencedores. Primeiro Prêmio DOL. Primeiro Prêmio DOL.